No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir em sentimentos e versos, eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra, pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra. Pedi ao vento que leve fartura aonde tem reserva, pedi ao vento que leve um beijo nos leves dela. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que salme um jovem perdido nas drogas, pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa, pedi ao vento a proteção aos filhos da mãe amorosa. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus. Pedi ao vento que leve harmonia em todos os lados. Pedi ao vento que toda nação seja gloriosa, pedi ao vento que espalhe no céu o perfume das rosas. Pedi ao vento que leve mora em pureza dos ares, pedi ao vento em oração que fim dos altares. O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus. O vento foi, o vento Jesus. Pediu ao vento pra nos conduzir pela estrada da vida. Pedi ao vento que encontre a criança desaparecida Pedi ao vento que dê a um doente com sol e guarida Pedi ao vento que a minha prece é sem ouvir O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender Que esse vento é o nosso Deus Pedi ao vento que a minha prece é sem ouvir Deus abençoe a todos Tenha um bom domingo pessoal